É natural o artista quando lança uma música, ele buscar ter um marco, a data de lançamento é o primeiro marco e através desse marco ele naturalmente vai querer que os resultados apareçam na sequência. Caramba, você faz um pré-lançamento de 30 dias, 20 dias, 15 dias, no dia do lançamento e nos dias seguintes ao lançamento você espera que aconteça alguma coisa, afinal você está promovendo essa música antes do lançamento. Só que para muita gente, a semana depois do lançamento, talvez tenha sido a pior semana e bate o desespero. E por que isso está acontecendo? Na verdade, o jogo dos lançamentos hoje, eu costumo dizer que é uma maratona. Antes a gente tratava o lançamento com muito foco nos primeiros dias de lançamento, que são importantes. Mas o foco estava muito decisivo na primeira semana, nos primeiros dias. Se algo não acontecesse de expressivo logo na primeira semana, por exemplo, se uma música não caísse numa playlist algorítmica muito relevante, se ela não começasse a mostrar movimento força dentro de uma determinada plataforma, a gente na mesma hora constataria, caramba, vai ser tudo ruim, as próximas semanas vão ser perdidas. E isso mudou completamente, hoje não é mais assim. Por exemplo, quando a gente pensa nas playlists de algoritmo do Spotify, a Release Radar, por exemplo, que é uma playlist de lançamento, de novidade, no começo de um lançamento, a gente ficava muito focado na Release Radar, entendendo que ela vai entregar essa música logo na primeira semana e depois da primeira semana ela vai ranquear, vai crescer e está tudo bem. Bem, cara, você sabia que hoje a Release Radar consegue entregar músicas com até 45 dias, em muitos casos até além de 45 dias? Ou seja, você pode entrar numa playlist de algoritmo depois de bastante tempo e continuar sendo entregue. O jogo dessas playlists de algoritmo é um jogo de maratona, por isso é muito importante você ter uma disposição psicológica para enfrentar o que o lançamento te oferece. Agora, por que isso está acontecendo hoje? É simples de você entender. As plataformas de streaming, elas entregam música, elas recomendam música para usuários com base na leitura dos seus comportamentos. Então é muito dado, são muitas informações lidas em cada uma dessas plataformas, em cada usuário, para formar ali um padrão. Vamos entender que você tem ali uma piscina padrão, um pool padrão, uma leitura padrão de usuário que corresponde a um perfil com milhões de pessoas e esse perfil para milhões de pessoas acaba sendo referência para um determinado artista, para uma determinada música que entrega o que esse perfil está buscando na plataforma. A questão é, quando você tem uma plataforma crescendo, ampliando o número de ouvintes, o número de assinantes, você tem mais dados para serem analisados e isso gera lentidão no próprio sistema, no próprio algoritmo para poder entender de forma mais precisa quem é o público, quem é a audiência que pode receber a sua música com base nos comportamentos. Com essa demora, claro, os lançamentos que são um produto dessa entrega, quando você lança uma música, você está dizendo para o Spotify, por exemplo, para o Deezer, olha, está aqui um produto que você, plataforma de streaming, pode colocar à disposição dos seus usuários e se esse produto atende à necessidade, à busca de comportamento de alguma audiência, você pode entregar. É isso. E o Spotify, o Deezer, as plataformas vivem disso. Se você parar de lançar música, se os artistas pararem de lançar música, acabam as plataformas. Mas para poder fazer uma leitura curada e entregar melhor esse material com excelência, para agradar o usuário, para justificar aquela assinatura mensal que cada usuário paga, para trazer felicidade e satisfação, vai levar mais tempo por causa do maior número de informações que a plataforma está recebendo com novos inscritos. Então, o jogo do lançamento hoje é um jogo de paciência, é um jogo de maratona, você vai precisar ter esforço contínuo durante bastante tempo. está ligado à parte financeira também. Então, se você se projetava para lançar uma música com 10 dias, com 15 dias e acabou o seu lançamento, um bom lançamento hoje tem que ter uma projeção de 30, 40 dias, 45 dias, dependendo da música. Em alguns casos, a canção vai começar a ser entregue com 30 dias e você tem mais 30 dias para explorar essa música. Então, lançar música é ter muita paciência, força e resiliência, para manter consistência, qualidade durante muitos dias e no final você ter o resultado que você está procurando. Eu costumo dizer que o lançamento nunca acaba. Mesmo que você pare de investir, que acabe realmente os recursos, essa música está disponível na plataforma, a plataforma está sendo mostrada, está sendo usada por diferentes pessoas que hoje estão se cadastrando, gente que de repente tem 17 anos, 18 anos de idade e vai se deparar com a sua música que foi lançada há 10 anos atrás, sendo recomendada para ela. Para essa pessoa, essa música é nova, é um lançamento. Então, se você entende o jogo dessa forma, você vai ter sempre cartas na manga para investir numa determinada música. Por exemplo, de repente você tem uma música que é muito temática, fala com uma data comemorativa, foi lançada há 10 anos atrás, mas ela pode servir a um momento agora, você investe uma campanha de relançamento dessa música para que mais audiências conheçam, público novo que pode se renovar, que pode trazer um outro posicionamento, enfim. Esse é o digital, não existe nada finalizado, música é um ativo praticamente infinito dentro da plataforma e você vai precisar ter essa visão para poder usufruir dos melhores resultados nos seus lançamentos, beleza? É o que a gente tem feito aqui na Palco Digital, lançando artistas todos os meses e o jogo tem sido esse todos os dias. A gente tem procurado conscientizar os artistas sobre isso, não é uma coisa pontual, primeiro dia de lançamento já não aconteceu, o que está acontecendo, calma, tem que ter esse respiro, esse respirar, tem que ter essa tranquilidade para saber jogar o jogo das plataformas, certo? Bom, se você quiser conhecer um pouco mais da Palco Digital, dos nossos treinamentos, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para você clicar e ir até lá. Se você não se inscrever no canal, se inscreva. Te vejo então no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, tchau.